Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Primeira Fila, é isso Oi Não acredito que é tu de novo Sim sou eu, o Kevin Vendedor, agora toma isso daí, ó Que? Que que é isso, cara? É uma camisa, não tá vendo? Não, eu sei que é uma camisa, ô besta, mas da onde veio isso? Essas são as camisas da Paddock BR Store, a nova parceira do canal Só espero que eu vou vestir a camisa aqui Ah, ok Pode falar agora, beleza Lá você vai encontrar várias camisas exclusivas de qualidade Tem várias coleções lá, coleção pilotos, coleção pistas, variedades, até tem moletom, meu cara Cunha masculina, feminina, unissex, infantil, tudo pra você ficar trajado de Fórmula 1 e com estilo Mais uma pergunta, qual? Aceita as Pix? Sim, a Paddock BR aceita pagamentos no cartão, no moletom e inclusive no Pix, meu velho E se tiver algum BO, tem atendimento lá, então tá show Fala aqui, hein? Gostei pra caramba, hein, bicho Valeu de novo, que é vendedor, apesar de tu invadir aqui o quarto sem permissão Mas é isso, gente Para quem quiser adquirir essas camisetas, o link para a loja estará na descrição e no comentário fixado E se usar o nosso cupom PRIMEIRAFILA, tudo juntinho, bonitinho Você ganha 10% de desconto na loja, mais frete grátis para todo o Brasil Então você se veste bem, compra mais barato e ainda ajuda o canal Então não perca tempo e compre lá na Paddock BR Inclusive vou até seguir com essa vestimenta aqui pro vídeo, né? Trajada de tião Então, bora para o vídeo Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila Eu sou o Kevin Nicholas E eu tô ferrado Tô lascado Finalmente falaremos do GP de Abu Dhabi de 2021 Cheguei até aqui de máscara, pois se trata de um ambiente muito tóxico Inclusive eu temo que esse seja o último vídeo aqui do canal, né? Até porque se trata de uma corrida aí que os nervos do pessoal vai à flor da pele Mas enfim, falaremos aqui no volta-a-volta desse GP de Abu Dhabi de 2021 Uma corrida aí polêmica Emocionante Enfim E eu tô lascado, cara Eu tô lascado, tô lascado Vou até tirar isso daqui, porque senão minha câmera vai ficar toda loucona aí Por causa da iluminação, enfim Então sem mais enrolações, vocês já sabem Eu não sei o que aconteceu comigo, então bora para o vídeo Vamos lá Antes da gente chegar na decisão da temporada de 2021 Vamos relembrar 2021 bem rapidão Assim, gente, após 7 anos da Mercedes vencendo sem parar Apesar das batalhas Hamilton e Rosberg em 2014 e 2016 E da Ferrari chegando a ameaçar a Mercedes em 2017 e 2018 2021 com mudanças pontuais no regulamento fez com que finalmente tivéssemos uma batalha pelo campeonato Max Verstappen com a Red Bull contra Lewis Hamilton com a Mercedes E aí foi uma temporada sensacional com corridas fantásticas, batalhas entre os dois Algumas que passaram um pouco do ponto, como na Inglaterra, na Itália e naquela batalha de quinta série na Arábia Saudita E corrida vai, corrida vem, que já contamos tudo no documentário de 2021 que já fizemos O vídeo tá aqui no card e BOOM! Assim tava a classificação para a decisão em Abu Dhabi Classificação empatada Caracas Sim, após 21 etapas, 21 corridas com ponto pra volta mais rápida Corrida com metade dos pontos na Bélgica, vitória pra lá, vitória pra cá Verstappen e Hamilton chegaram empatados Então, gente, a parada era a seguinte Quem chegasse na frente era campeão Simples E se ambos não pontuassem, o Verstappen seria campeão, pois tinha mais vitórias Cenário bem simples, até não tem muito o que falar, fazer cálculos É assim, chegou na frente, é campeão Se os dois não pontuarem, dá Verstappen E aí sim, chegamos no final de semana em Abu Dhabi Que já começou com alterações importantíssimas no circuito de Yas Marina Feitas em todo o circuito, com maior impacto nas curvas 5 e 9 Inclusive, demoraram 12 anos pra isso Esse circuito todo mundo diz, ele errou a mão E assim, com todas as polêmicas daquele ano no ar Com o Verstappen liderando pelo desempate O nosso queridíssimo Michael Masi, diretor de prova, falou o seguinte Ó, quem bater no outro de propósito vai perder ponto, tá? Eu tô avisando Ou seja, para evitar um Seneproche em 90 Schumacher e Rio em 94 E Schumacher e Villeneuve em 97 Então, com todo esse climaço de final Vamos para a atividade de pista Já nos treinos livres, tivemos outro incidente em Mazepin e Hamilton E não é piada Com o Mazepin, na teoria, sendo atrapalhado pelo Hamilton Porém, os comissários decidiram Segue o jogo Então, chegamos para o treino classificatório em As Marina Onde no Q1, tivemos uma bandeira vermelha por conta de um pino Sim, um pino E aí veio o Q2, que seria fundamental para a corrida Pois definiria o pneu utilizado na largada Hamilton e Verstappen estavam de médios Até que o Verstappen desgraçou o pneu dele com uma fritada Burro, burro, burro e burro Assim, ele teve que colocar os macios e pimba P1 Assim, Verstappen largaria no domingo de macios e Hamilton de médios Interessante Veio o Q3, hora da verdade E Max Verstappen, com o auxílio do vácuo de Sérgio Pérez Fez uma voltaça e cravou a pole position Lewis Hamilton foi o segundo, então eram os dois na primeira fila Se terminasse daquele jeito no domingo, o Max seria campeão Porém, teria muita coisa para rolar O restante do grid ficou assim Norris na P3 Pérez Sainz botas Junodá Leclerc, Ocon e Daniel recados Mas o que importava era Verstappen P1 e Hamilton P2 Os brabos Então chegou o dia 12 de dezembro de 2021 O dia da corrida mais hypada em muito tempo de Fórmula 1 É sério, não se falava em outra coisa naquele domingo A Fórmula 1 fez até uma vinheta especial Teve aquela cena do Verstappen e do Hamilton frente a frente antes da corrida Tudo estava pronto para a largada Hamilton buscando o inédito octa Verstappen buscando o primeiro título E assim as cinco luz vermelhas se apagaram e começava a decisão E Verstappen de macios largou muito mal e Hamilton era o líder Boa Verstappen É uma incompetência Após esse primeiro sinal de pipocada na largada Lewis Hamilton liderava a corrida e o campeonato Mas você pensa que acabou? Negativo Na longa reta Verstappen pegou o vácuo de Hamilton E na chiquena da curva 6 ele mergulhou Deu uma espalhada O Hamilton foi lá para fora da pista Mas mantendo a posição Aqui já tem a primeira treta O primeiro enrosco O Verstappen pediu para devolver a posição e tal Mas no fim o Hamilton só precisou devolver a vantagem em ganha em tempo Mas seguiu em primeiro sem investigação O que para mim é o primeiro erro da decisão Aqui o Hamilton deveria ter devolvido a posição para o Verstappen em minha opinião Porque o Verstappen se manteve na pista e tal E já teve casos parecidos que foi o contrário Se bem que olhando no board do Hamilton parece outra ideia Mas enfim é debate aí para vocês Mas enfim Hamilton liderava em Abu Dhabi E a partir daí abria vantagem e imprimia o ritmo absurdo em Asmarina com pneus médios A diferença em 13 voltas já chegava em 5 segundos quase 6 E aí Verstappen parou Botou pneus duros voltando na frente do Leclerc Que isso o Leclerc passou reto Hamilton parou uma volta depois e voltou tranquilamente à frente de Verstappen Porém o líder era o Pérez que não tinha parado ainda E quando o Hamilton chegou Ah meus amigos É agora que o bicho vai pegar Iriamos ver a maior demonstração de um ministro da defesa na Fórmula 1 Hamilton chegou na volta 20 e passou o Pérez na reta Mas ele não esperava que o mexicano fosse dar o troco por dentro Hamilton deu X nele na chicane Mas passando na zona de DRS depois do inglês Ele novamente deu troco na reta seguinte e voltava à liderança Aí no setor 3 o Pérez tirou o pé e fez o máximo que dava para ajudar o Verstappen O Hamilton até reclamou de pilotagem perigosa no Pérez Mas a diferença que era de 8 segundos caiu para somente 1 do Hamilton para o Verstappen E na reta longa seguinte a ultrapassagem foi inevitável e Hamilton era líder de novo Mas Verstappen agora era o segundo bem mais próximo pois Pérez o deixou passar Que briga cara Que defesa cara, que briga Parabéns, parabéns Chico Pérez E sabe o que aconteceu depois? Nada Não serviu de nada essa defesa, por enquanto Hamilton com o ritmo bem melhor seguia abrindo vantagem para Verstappen A corrida estava sob controle para ele Enquanto isso, Kimi Raikkonen em sua última corrida na Fórmula 1 tinha problemas de freios e abandonava Uma pena Um adeus aí ao grande Kimi Kitos Kimi George Russell também quebrava e estava fora Antonio Giovinazzi foi outro que teve problemas na volta 33 Parou na área de escape e o Virtual Safety Car foi acionado Hamilton não parou, mas Verstappen sim Aproveitando uma parada quase gratuita para colocar pneus duros novos Assim a diferença do Hamilton saiu de 5 para 21 segundos Então Verstappen teria mais ou menos 20 voltas para voar, chegar e passar o heptacampeão Inclusive o Toto Wolff implorou no rádio para não colocar o Safety Car real Enquanto isso, algumas brigas rolavam na pista Como entre Alonso e Tsunoda, onde o Alonso ficou completamente maluco O Alonso hoje em dia é o mais chorão Você vê que ele não aconteceu nada Que isso, Regi? Calma, Regi Norris que estava em sexta e infelizmente teve pneu furado e perdeu posições Ou seja, momento que seria essencial pela P5 do campeonato E cara, o Verstappen não chegava no Hamilton Tirava vantagem, mas ali com 5 para o fim nem tinha baixado nos 10 segundos ainda Então, acabou né? Então, Lewis Carl Davidson Hamilton em uma virada fantástica no final da temporada Com uma baita exibição em Abu Dhabi Vinha se caminhando a passos largos para se tornar o primeiro octacampeão da história Bateu! Bateu o Nicolás Latifi! Bateu o Latifi! Rateou! Aô! Poderência! Rateou! Uepa! Pare! Que é isso meu filho? Pare! Rapaz! Temos uma corrida Após uma briga com o Mick Schumacher Latifi perdeu o carro e pimba! Bateu! Bateu o Latifi! E aí, meu irmão? Safety car na pista Hamilton não parou, até porque era arriscado Mas Verstappen sim, colocando pneus macios novos E aí vem a primeira questão a ser levantada A Mercedes errou ao não parar o Hamilton? A resposta é sim e não Como assim? Não entendi Bem na hora que o safety car entrou e o Hamilton estava perto dos boxes O Verstappen estava preso atrás do Ocon e perdendo o tempo Ali se abriu uma janela muito rápida e muito arriscada de o Hamilton parar e ainda voltar na frente Ou seja, na teoria, poderia dar Mas como eu disse, foi uma janela muito rápida E a Mercedes não percebeu e não quis arriscar a posição de pista que era muito importante Se a gente levar em consideração que aconteceria o mesmo se o Hamilton parasse e o Verstappen não De ter uma volta de relagada no final com o Verstappen de pneus usados e o Hamilton de novos Aí sim, a Mercedes errou Porém, existia o cenário de ter uma bandeira vermelha na hora e de a corrida terminar com o safety car É verdade Em ambos, a posição de pista valeria muito e o Hamilton não perderia nada Então se a gente considerar apenas o que aconteceu na realidade, a Mercedes errou Mas dentro das possibilidades existentes na hora, não errou tanto assim Mas aí vem a segunda questão A bagunça que o Michael Masi fez O nosso queridíssimo e amado Michael Masi, criticadíssimo até mesmo antes de 2021 E o que mais tinha durante aquele ano era torcedores do Verstappen e do Hamilton pistolas com Masi Ninguém tem paciência comigo Primeiro que tinha a Red Bull e a Mercedes buzinando no ouvido dele sem parar Ele tinha a opção de jogar uma bandeira vermelha e ter uma largada parada Dando tempo de limpar a pista com tranquilidade Como aconteceu mais cedo no ano em Baku e ninguém reclamou E que hoje em dia, inclusive, qualquer acidente é bandeira vermelha, brincadeira Então nem teria a questão do acidente nem foi forte, não era necessário, Kevin Acho que uma bandeira vermelha seria a junção de entretenimento e legalidade A outra opção seria terminar a corrida com o safety car que estaria dentro do regulamento Só que tinha um porém, seria a broxa O campeonato terminaria de maneira broxa Os caras devem estar rindo a nossa cara lá em cima, mano Porque, nossa, esses trouxas viram até o final, velho Mas é aquela coisa, broxa, porém dentro da legalidade Teria a questão de dar a relargada mais cedo Só que na antepenúltima volta ainda tinha fiscais limpando a pista Só que o Marcy decidiu fazer tudo errado Tudo errado, cara Burro, incompetente Primeiro que na volta 56, a antepenúltima ele dá a seguinte informação Retardatários não recuperarão volta Isso deixou o Verstappen indignado Com três para o fim, ele já tomava essa decisão até que precoce E aí a Red Bull buzinou no ouvido dele falando o seguinte Ô, ô, mas Nos dê uma volta Só isso E aí ele falou Ok, me dá um minutinho Um minutinho, cara, um minutinho Então vem a mensagem Laped cars may now overtake na penúltima volta E somente os carros entre Hamilton e Verstappen Ou seja, uma volta de relargada Puro cinema Porém, temos que explicar o porquê isso foi errado Vamos lá, que isso aqui é a parte complicada Mas sim, gente O Michael Masi errou Ele errou Primeiramente, dar uma volta de relargada não é absurdo O fato do Hamilton estar de pneus duros velhos e o Verstappen de macios novos Foi puramente azar Se o Latifi tivesse batido uma volta antes Dessa uma volta de relargada teria acontecido sem problemas Porém, aí vem dois erros O primeiro Deixar apenas os carros entre Verstappen e Hamilton Recuperar em volta e não restante E isso não pode Lá no regulamento, o artigo 39.13 dizia o seguinte Inclusive, meu inglês é horrível Pelo amor de Deus O que isso significa? Que quaisquer carros que estivessem uma volta atrás Quando aparecesse aquela mensagem Lapid cars may now overtake Poderiam recuperar a volta É tipo assim, ó Gente, qualquer um de vocês aí que tá uma volta atrás, tá? Vocês podem recuperar a volta, beleza? E não que o diretor de prova pode escolher Ok, esse aqui vai recuperar a volta Esse daqui também Não, esse não Esse não A palavra N está em todo o regulamento Em vários artigos E a mudança para All no regulamento de 2022 Que significa todos É só pra dizer Galera, agora não tem mais dúvida Tá aqui, tá? Mas a regra segue a mesma Só que melhor escrita E o outro erro foi não ter esperado Esses carros voltarem para o pelotão Para dar a relargada Na época, hoje não mais Os pilotos recuperavam volta e uma volta E na seguinte com o pelotão agrupado Era dada a relargada Só que mais cedo no ano Eles já não fizeram isso Então meio que cagaram pra regra GP do Azerbaijão de 2021 Safety Car do Lance Stroll E Mazepin foi liberado para recuperar a volta E deram a relargada na mesma volta Com Mazepin lá na casa do chapéu Mas ninguém ligou pra isso na época Então, né? Né, bicho? Tem a questão também do artigo 15.3 Que dizia que no Clerk of the Curse Que é a gestão de corrida, né? Largada, safety car, bandeiras Relargada, enfim O diretor de prova teria autoridade Suprema Porém, isso só quer dizer Que o diretor de prova é o responsável Por fazer isso E não caras como os comissários E outros membros da direção de prova E é só isso Não significa que ele poderia mudar O regulamento na hora e tals Outra questão que se levanta muito É o acordo que as equipes fizeram De que as corridas teriam que terminar Sempre em bandeira verde Quando desce Então, assim Nenhum acordo Sobrepõe o regulamento Porém, teria como o Mazepin Terminar a corrida em bandeira verde Dentro da legalidade Era só colocar uma bandeira vermelha Só isso Acabou Enfim, cara Mó treta Mó bagunço Maze perdidinho na parada Ah sim Isso é tema de debate até hoje Há concordâncias Discordâncias Se você discorda Ou concorda Sinta-se livre Para colocar a sua opinião Aqui nos comentários Mas sempre com respeito A educação, tá? Se você vai ir lá Para me xingar, né? Me xingar até vai Xingar o pessoal Nos comentários e tal Só tem uma coisa a dizer Isso se chama Carteira de trabalho É, isso é uma piada Bem gostosa Mas enfim Vamos para a volta final Em Abu Dhabi Polêmicas à parte Foi emoção Foi adrenalina Com certeza O final mais emocionante Da história da Fórmula A última volta então Foi aberta Verstappi de pneus macios novos Rêmio de pneus duros velhos O holandês Ia atacar E o ataque veio na curva 5 Surpreendendo o remito E a torcida foi a loucura O heptacampeão Tentou dar o troco Mas o Vespa se defendeu E assim conquistava Seu primeiro título mundial Max Emilia Verstappen Era campeão do mundo A Red Bull foi a loucura A Mercedes estava indignada O Toto Wolff nem se fala E tá aí Max Verstappen campeão Pela primeira vez O primeiro de seus três títulos Em uma última volta histórica Ele comemorou muito No parque fechado Teve o cumprimento dos dois rivais Hamilton era consolado Antes disso Ficou um tempão no carro pensando E pro Verstappen Era só alegria Só festeja o primeiro título do holandês Depois da corrida Vocês sabem A Mercedes protestou Contra o resultado da corrida Primeiro com uma alegação De que o Verstappen Ultrapassou o Hamilton Antes da relagada O que não aconteceu E depois óbvio Com toda a treta do Safety Car Que não foi para a frente A Mercedes ameaçou levar o caso A justiça O caso A corte arbitral do esporte Acho inclusive Que poderia dar ruim Mas no fim Tudo foi resolvido Com um simples ato Demitir o Michael Masi Ele deu entretenimento Uma última volta histórica Mas errou pra cacete Hein bicho Pelo amor de Deus Cara assim Ele errou Tava perdido Mas era só fazer o simples Cara Era só fazer o simples Depois da corrida Toto ouve Foi visto loucão Na festa No campeonato de construtores Uma loucura A Mercedes que veio A não comparecer A cerimônia de premiação da FIA Mas tá aí O campeonato terminou assim Já era polêmica até hoje E o debate Não vai acabar tão cedo Se 89 ainda tem debate Imagina isso A corrida terminou dessa forma Verstappen Vencedor e campeão Hamilton em segundo Sainz fechando em terceiro Conquistando a P5 No campeonato Depois veio Tsunoda Tsunoda P4 Aí sim Fomos surpreendidos novamente Gasly Bottas Norris Alonso Ocon E Charles Leclerc Abandonaram Sérgio Pérez Que eu esqueci de falar Mas abandonou Durante o CFTK final Mas no fim A sua defesa Lá na volta 20 Foi essencial Para o título Do Verstappen Pois isso impediu Hamilton de parar E voltar à frente Naquele último CFTK Então né O Pérez foi essencial No fim das contas Latif Giovinazzi Russell E o aposentado Kimi Raikkonen Fechavam os abandonados Nikita Mazepin Nem correu Pois pegou Covid Após o Qualy Então no fim Ele nem largou Já o campeonato Vocês sabem Terminou assim Max Verstappen campeão Hamilton vice-campeão Sainz P5 No campeonato E o resto Não tem muito o que comentar Após isso Começou a hegemonia Max Verstappen Que se tornou Tricampeão Após os títulos De 2022 e 2023 Com recordes Surreais quebrados E a Mercedes teve em 2021 A sua última chance De brigar pelo título E desde então Só conquistou uma vitória No GP de São Paulo De 2022 Com George Russell E tá aí Esse foi o GP de Abu Dhabi De 2021 Uma corrida cheia de polêmicas Loucura Um roteiro maluco Eu na época Torci para o Verstappen Para acabar com a hegemonia Da Mercedes Que já vinha de 7 anos Comemorei a última volta E tals Só que o Mazzi Errou cara Ele fez cagada Ele errou Inclusive admitindo depois Foi manipulado Não creio Mas ele fez cagada Isso não faz do Verstappen Menos campeão Ele pilotou demais Em 2021 Inclusive mereceu muito Cara Acho que mereceu muito mesmo Mas é isso cara Um desfecho aí De temporada Polêmico Polêmico Espero que eu saia vivo Desse vídeo aqui Então é isso Se você gostou desse vídeo Se inscreva aqui no canal Ative as notificações Clique no gostei E espalhe esse vídeo aí Nas suas redes sociais Não se esquece de me seguir no Instagram Arroba Primeira Filha F1 De entrar no nosso Discord De me seguir No Twitter Barra X Arroba KevinNicolas P1 Links na descrição E obrigado também aos membros do canal Que estão aparecendo aqui na tela Cara Muito obrigado De verdade A todos vocês Que apoiam Este um e um de canalzinho Se quiser virar membro No caso Tem um botãozinho aqui embaixo E se não quiser virar também Beleza E mande sugestões também aqui Nos comentários E é isso gente Muito obrigado A quem assistiu o vídeo até aqui Se quiser comprar camisetas Aqui de qualidade De qualidade Links na descrição O cupom Primeira fila Para receber 10% de desconto E é isso aí gente Falou E é isso aí E é isso aí Ya E é isso aí E é isso aí E é isso aí